Bom dia a todos, o meu nome é Eric Gonzalez, sou gerente da Infopro Digital Automotive para o sul da Europa, no Portugal, na Espanha e na Itália. Nós somos fornecedores de soluções digitais para o mercado da pós-venda, para as oficinas e para os recambistas e distribuidores de peças. Nosso objetivo de estar aqui e lá hoje na MotorTech é apresentar-nos com as três marcas que nós representamos no mercado, a Itália Ibérica, é um fornecedor de dados técnicos e soluções de assistência técnica para as oficinas. Temos depois a Easy Condal, que é o líder de soluções digitais para os distribuidores recambistas no mercado ibérico. E depois temos também a Heinz Pro, um líder europeu mundial, dá dados técnicos para as oficinas e fornecedores de peças também. Nosso objetivo para o mercado português é difundir as três marcas. Nós somos presentes com um dos nossos partners, a Infortrônica, mas agora com a união das três marcas, a Itália Ibérica, a Easy Condal e a Heinz Pro. Nosso objetivo para o mercado português é difundir a nossa presença e poder auxiliar as oficinas e os distribuidores em todas as suas necessidades enquanto soluções digitais. Então, nós ficamos disponíveis, temos gente que fala português também, disponível para visitá-los. Nós ficaremos encantados de falar com vocês.